Esse homem criou sua própria bolsa de socos. Esse cara tirou sua vida no kickboxing. Você partiu para começar uma nova vida e ele te segue como uma pedra no sapato. No final das contas, ninguém sabe quem ele é. E ele vai ser esse cara quando eu for campeão do mundo, quando eu for uma lenda. Ele vai estar em algum pub falando sobre eu venci aquele cara uma vez. Mas também acho que ele pode ter aprendido com seu erro, porque as pessoas não entendem e também torna as coisas interessantes. Ele bate nele e como um trifecta e eu não serei o único a nocautear esse cara. Eu não serei o único a nocautear esse cara. No final das contas, ninguém sabe quem ele é. E ele vai ser esse cara quando eu for campeão do mundo, quando eu for uma lenda. Ele vai estar em algum pub falando sobre eu venci aquele cara uma vez.